Um pezinho e um bichinho de pé entre os dedinhos. Bichão. 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 Rapaz. Vai estourar assim. Ele está agarrado lá embaixo. E saiu o foco. Rapaz, tirou o bicho inteiro. Hã? Ele soltou, não gosta de jogar álcool, tá vendo? Coloca aquele ligue em cima do dedão aí pra eu poder... Em cima desse dedinho aqui pra eu fumar o bicho. É um olho, é um olho de peixe. Passar álcool. E não doeu nada. Hã? Tirou um tiro. Oh, filho da mãe! Liga com esse bicho fora. Tchau. Ficou um buracão. Isso aí é a história de um bicho de pé. Aqui na manicure, dá um... Não é geral nessas unhazinhas do pé aí. O casquinho tá mal cuidado. É bom demais, um bicho de pé! Tá bom. Beijo, tchau! Obrigado! E aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau! Obrigado.